O calor e o tempo seco prejudicam também os olhos, é impressionante, né? Nessa época do ano, aumenta a incidência de doenças, principalmente a conjuntivite, essa é terrível. A inflamação é transmitida por meio do toque. A melhor forma de prevenção é higienização. A reportagem está aqui, pode balançar. Começa com olhos avermelhados, secreção que dificulta abrir as pálpebras, coceira e dor. A conjuntivite é uma doença que atinge 2 milhões de pessoas por ano. Conforme a Sociedade Brasileira de Oftomologia, a incidência é ainda maior na primavera e no verão. Foi justamente nessa época que Agnaldo foi acometido pela doença neste ano. Os filhos de 5 e 9 anos ficaram doentes no mesmo período que o pai. Começou com uma irritação nos olhos, coçando um pouco, o olho muito vermelho. Acordei com o olho colado, então imediatamente já lembrei que fosse, porque eu já tive uma outra ocasião. E a demora de procurar um médico, porque da outra vez que eu tive, passou rápido. Então imaginei que fosse uma coisa também rápida, mas acabou sendo mais complicado dessa vez. O oftalmologista Maurício Dutra explica que a conjuntivite pode ser transmitida por vírus ou bactéria e provoca a inflamação da conjuntiva, uma membrana transparente que fica acima da parte branca dos olhos. Se não for tratada da forma correta, pode evoluir para casos graves. Quando você tiver um olho vermelho ou uma secreção um pouco branca, estou entendendo essa secreção ficar amarela, procure o seu oftalmologista para a gente atuar mais rapidamente, para que a gente evite as complicações dessa conjuntivite, que pode vir até a causar uma úlcera, essa úlcera ter um tratamento muito dificultado com o antibiótico e com isso causar uma perfuração ocular. Os olhos são uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, precisam de cuidados especiais e de muita atenção. Compartilhar produtos de outras pessoas para usar nos olhos, coçar constantemente ou até mesmo ficar passando a mão, são atitudes que devem sim ser evitadas, pois são as formas mais fáceis de contágio da doença. A prevenção é você evitar o contato de uma pessoa que está com conjuntivite. Se a pessoa tem um diagnóstico ou se você não sabe que aquela pessoa tem um diagnóstico, mas aquela pessoa está com o olho vermelho, está com lacrimejamento, está com secreção nos olhos, evita o contato. Qual é o contato? É o contato de pegar na mão, de pegar algum objeto que essa pessoa pegou, um contato mais íntimo de proximidade. Então a gente evitar isso, a gente consegue prevenir a você adquirir a conjuntivite. Depois das experiências doloridas, Agnaldo conta que os cuidados se tornaram hábito. A gente orienta os meninos a estar sempre lavando as mãos, principalmente utilizando o álcool em gel, que é um meio de proteção também. E a gente procura estar atento, se perceber que alguém também está, a gente procura evitar esse contato manual e usar a higienização para não ter de novo, porque é bem ruim. Após a pandemia, duas coisas eu imaginei que a gente fosse conservar, que é a máscara e o uso do álcool em gel. Temos o álcool em gel aqui ainda. É bom usar.